Alô senhor, simplesmente romântico Estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio E os dias que te são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração DJ Jonas Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai, só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal Foram alguns anos Tinha vários planos A gente tentou Não deu certo, tudo bem Sei que terminamos Já tô superando Foi melhor assim Conheci, conheci um outro alguém Mas esse alguém contou Que você falou Que eu sou ruim Tem homem melhor que eu Ainda não superou Esse nosso amor E ainda quer cuspir no prato que comeu Se eu fosse tão ruim assim Tinha largado antes Sua amiga provou E me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim Não tinha chorado tanto Fala te odeio Mas no fundo é eu te amo Se eu fosse tão ruim assim Tinha largado antes Sua amiga provou E me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim Se eu fosse tão ruim assim Não tinha chorado tanto Fala te odeio Mas no fundo é eu te amo 007 ao vivo Banda 007 Mas esse alguém contou Que você falou Que eu sou ruim Tem homem melhor que eu Ainda não superou Esse nosso amor E ainda quer cuspir no prato que comeu Se eu fosse tão ruim assim Tinha largado antes Sua amiga provou E me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim Não tinha chorado tanto Fala te odeio Mas no fundo é eu te amo Fala te odeio Mas no fundo é eu te amo Se eu fosse tão ruim assim Tinha largado antes Se eu fosse tão ruim Amor mesmo que eu a pegue em um esplê Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor ou uma doce mentira Oh baby, mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama e chamando meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louca Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim e jamais dizer adeus Já não é mais a grande surpresa Viver assim, assim morder de amor Letícia Dalié Pai do Anabá Romeo Vendo aí ela já tá falando Que tá com saudades pra me procurar Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mandou logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Romeo Romeo Eu sou seu esquema preferido Vendo aí ela já tá falando Que tá com saudades pra me procurar Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito leite Não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas E traz e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô Lorraine Araújo A voz da emoção Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito leite Não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas E traz e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Alô senhor Simplesmente romântico E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora DJ Jonas Eu sei que é tarde e me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Alô senhor Simplesmente romântico E tá tudo bem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde e me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Te peço então volta Alô senhor Simplesmente romântico Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barrago Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olhar Bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixar louca de beijar sua boca E chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixar louca de beijar sua boca E chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na cara Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barrago Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olhar Bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixar louca de beijar sua boca E chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixar louca de beijar sua boca E chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na cara A lua inteira agora eu manto o negro O fim das rozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar no sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver Sem dor Sempre está lá e vem e voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vem e voltar O todo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul A lua inteira agora eu manto o negro O fim das rozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar no sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá e vem e voltar Sempre está lá e vem e voltar O todo teme a noite como a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Sempre está lá e vem e voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vem e voltar O todo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Com um sorriso cativante Esse perfume que confirma Que não tem jeito de fugir mais Desse amor que eu sinto aqui Talvez esteja exagerando um pouco Mas eu sei lá quem vai saber Talvez tenha sido esse seu toque Só sei que pertenço a você Não sei se isso é amar Só sei que assim você me tira o chão Se é sim ou não Pode falar Pois só você pode me salvar Coração em chamas É isso que eu sinto Eu penso com medo Se for pra seguirmos E se for errado Vamos chamar de perdidos Mas desde que fale Não dê ouvidos Agora te chamo Pra dizer te amo Eu odeio a você Na sua perfeição Perco a direção Coração em chamas Coração em chamas Alô senhor Simplesmente romântico Alô, alô É do cento e noventa Tu quebrado mas é uma emergência Ela invade minha residência Se aproveitando da minha carência Pegou, pegou, pegou Meu bem mais precioso E jogou e jogou no chão Quebrou, quebrou, quebrou Fez um milhão de cacos no meu coração Sumiu de mim Pra onde ninguém sabe e ninguém viu Ela é um caso de polícia Quase matou meu sentimento Quase matou meu sentimento Essa bandida Traz ela aqui pra mim Pode ser de caburão Que eu vou fazer justiça em cima do colchão Ela é um caso de polícia Quase matou meu sentimento Essa bandida Traz ela aqui pra mim Pode ser de caburão Que eu vou fazer justiça em cima do colchão Deixa ela solta, não Meu coração te procura Vai, vidro, a batalha Alô, senhor Simplesmente romântico Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Rede faria de tudo E tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse isso, isso, isso Por ela em frente o sol ou frio E acabou com o barril Meu coração quando te viu Disse isso, isso, isso Sufriu Por ela em frente o sol ou frio E acabou com o barril Meu coração te procura Maravilhosa Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar No estupro eu vou Ter que dizer Se acabou Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Nunca foi amor É, eu bem tentei fugir de ti Agora é hora de assumir Bebê, sou louco por você Diz Aqui deitada nessa cama Se ainda me ama ou se me engana Que ainda é tempo de eu sumir Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Vai amor, me confessa Que ainda me quer na sua cama Vai amor, me confessa Que ainda me quer na sua cama Alãozinho, simplesmente romântico É, eu bem tentei fugir de ti Agora é hora de assumir Bebê, sou louco por você Diz Aqui deitada nessa cama Se ainda me ama ou se me engana Que ainda é tempo de eu sumir Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Vai amor, me confessa Que ainda me quer na sua cama E eu vi no jornal Um especialista indicando álcool O pra não fica mal Fiz isso aqui de cana Deixei tudo organizado Testem positivo pra saudade Com sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Só fico apeleado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência Como é que é? Banda! Que é mesmo? Testem positivo pra saudade Com sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Eu já tô ficando preocupado Só fico apeleado Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência Tô pegando várias Tô pegando várias Pensando em você Depois que o fogo apaga Eu fico na DP A gente terminou Mas eu não terminei Você me superou Mas eu não superei Tá foda Tá foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Nada Nada Alô, senhor Simplesmente romântico A gente terminou Mas eu não terminei Você me superou Mas eu não superei Tá foda Tá foda Pensar em você toda hora Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Você não usa pra nada Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Nada Nada Eu não quero carro Não, não Eu não quero a casa Ai, ai Só devolve o amor que eu te dei Nada Nada Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam E vive a fingir Às vezes me pergunto porquê Ué, 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 ué Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos e vejo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos e vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos E eu não quero mais compartilhar seus lábios Alô senhor, simplesmente romântico Eu hoje acordei, mas não como antes Meu pensamento tá assim tão distante Imaginando onde você está Será que pensa em mim? Agora me pergunto sempre por quê Que tudo que eu faço lembra você Teu cheiro, tua voz insiste em querer Ficar maltratando, mas Isso não é normal Me deixa aqui tão mal Fico perdido esperando O dia que eu vou te ver Meu coração teimoso insiste Ainda te amar Então escuta agora O que eu vou te dizer O atento é um clean song O playboy das marcas Didi Junior Queen Didi Paulinho Calado Vou tocar pra você Volta pra mim E com DJ Samuka Vou dizer que te amo DJ Jonas Alô senhor, simplesmente romântico DJ Jonas Eu hoje acordei, mas não como antes Meu pensamento tá assim tão distante Imaginando onde você está Será que pensa em mim? Agora me pergunto sempre por quê Que tudo que eu faço lembra você Teu cheiro, tua voz insiste em querer Ficar maltratando, mas Isso não é normal Me deixa aqui tão mal Fico perdido esperando O dia que eu vou te ver Meu coração teimoso insiste Ainda te amar Então escuta agora o que eu vou te dizer O atento é um clean song O playboy das marcas DJ Junior Queen Didi Paulinho Calado Vou tocar pra você Volta pra mim E com DJ Samuka Vou dizer que te amo Manda top 7 A voz romântica Tu sabes bem que pra te conquistar Eu tive que deixar O meu passado Passei de um boêmio Um galinho sedutor Alguém que faz tudo por amor Alguém que se preocupa com a sua flor O meu passado Ainda continuas Com essas incertezas Esse ciúme Que dá cabo de nós Olha pra mim Olha pra mim E me diz Se alguma vez Eu te deixei Faltar amor Encosta-te a mim E escuto acelerar Do meu coração Quando Tu estás aqui Tu sabes bem que pra te conquistar Eu tive que deixar O meu passado O meu passado Para trás Passei de um boêmio Um galinho Um sedutor Alguém que faz tudo por amor Alguém que se preocupa com a sua flor Depois de tanto tempo juntos Ainda continuas Com essas incertezas Esse ciúme Que dá cabo de nós Olha pra mim E me diz Se alguma vez O paixão O fim de relacionamento É um redaval Na rotina de um ex-casal Quem consegue superar o outro Confesso que eu tô tentando A saudade dela vai me derrubando O coração tá no ringue Apanhando pra esquecer Quando eu tô com as outras Ela tá comigo Vai lá entender Os olhos castanhos Eu fico com todas Ela vai me derrubando O batom nos lábios vermelhos Da Daniela Eu fico com todas E todas Só me lembram Ela Eu fico com todas E me derrubando Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa DJ Jonas Banda W7 Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Tentei me avisar o que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Me apaixonei pela desgramada Dizem que eu perdi Seu amor Me apaixonei pela desgramada Pois eu te quero sempre aqui Me apaixonei pela desgramada Que me apaixonei pela desgramada Que até simulei me entregar Não acredite nessas bobagens O que te dei não foi falsidade Não faz isso ao me ver Se esconder, fugir de mim Pois eu te quero sempre aqui Meu amor Para aí pra me ouvir Me dê mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Vem voltar a ser minha Para aí pra me ouvir Me dê mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Para aí pra me ouvir Me dê mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser bobinha Vem voltar a ser minha Para aí pra me ouvir Sete E o saibido A mão do que está ao fim Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa amor Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era, não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era, não era, não era amor Nunca foi amor Alô, paixão Ao vivo Banda W7 Emoção Início ao fim Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa amor Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era, não era, não era, não era Alô, senhor Simplesmente romântico Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Diz que o mundo Desabasa todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda Sobreviver Meus sentimentos em você Ficou tão triste Tão vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascer Porque a saudade tá quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos, meu passado Minha religião Depois de tudo Está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Desta solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Alão senhor Simplesmente romântico Alão senhor Simplesmente romântico Você vai deixar a porta aberta Para um outro encontro Meia-noite Tô aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Alão senhor Simplesmente romântico Três homens Tocando todas E fazendo você Seu sá Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite Tô aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh Está aí me tua papá Woo!